João Pessoa em Linha Direta. João Pessoa em Linha Direta. Boa tarde, Peterson Santos. Boa tarde, José Dias Neto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Estamos aqui direto da redação do Portal Diário, aqui em João Pessoa, aqui a capital de todos os paraibanos. Vamos trazer as informações nesta segunda-feira, hoje, exatamente dia 11 de abril de 2022. Infelizmente, um resumo aí da área policial, aqui na capital, na Paraíba, um fim de semana muito violento, muito sangrento. Temos informações nesta tarde de que seis pessoas morreram e outras pessoas ficaram feridas em uma chacina no litoral norte da Paraíba, caso que aconteceu na noite de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na aldeia Caeira, no município de Marcação. Não há confirmação aí se as vítimas eram indígenas. De acordo com a polícia, o grupo tinha voltado de uma festa e estava em casa, ou em uma casa, né, que possivelmente era usada como ponto de tráfico na região. E por volta aí das 23 horas, cinco homens saíram de dentro de um matagal próximo à residência e dispararam vários tiros contra as pessoas que estavam no local. Após o ataque, os homens fugiram pelo matagal. Seis pessoas, sendo três homens e três mulheres, mulheres, morreram ainda no local. Entre os mortos estão a dona da casa, a filha e uma nora dela. O morador informou que estava em casa quando as pessoas voltaram da festa e ficaram de frente à casa, se confraternizando. Os homens aí chegaram e disparando vários tiros contra todas as pessoas que estavam no local. O homem afirmou ainda que a esposa, a mãe, uma irmã e um irmão morreram no local. Ainda de acordo com a polícia militar, outras seis pessoas, sendo quatro homens e duas mulheres, ficaram feridas. No entanto, o Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital informou que apenas duas pessoas deram entrada na unidade. Uma adolescente de 15 anos e um homem de 21 que deram entrada no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. O estado de saúde deles é considerado estável. O crime segue em investigação. Nós estaremos acompanhando no decorrer da semana esse triste caso na cidade de Marcação, no litoral norte, aqui da Paraíba. Outro caso que chocou a Paraíba nesse fim de semana foi uma mulher que foi encontrada morta em Santa Rita, aqui na região metropolitana de João Pessoa. Na realidade, ela foi decapitada. Um caso terrível, um caso sinistro. a cabeça dela foi encontrada em uma árvore em Santa Rita, na região metropolitana aqui de João Pessoa. E o corpo dela foi encontrado em outro local. Uma coisa terrível. O caso também segue sendo investigado. Infelizmente, estamos em uma semana considerada Semana Santa, uma semana onde as pessoas religiosas buscam, digamos assim, mais a presença de Deus. e a gente acaba trazendo essas informações sangrentas já começando a semana com essas informações terríveis da área policial. Que Deus tenha misericórdia de nós. Forte abraço a todos. A gente retorna amanhã com mais informações. Até lá, se Deus quiser.